O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bala vai... Parece que o foguetinho sai... Vai no peito do cara... Vai andando assim no peito dele... E depois que vai lá explode... Ai ai... Uhuu! Vai, vai, Marcos. Parece que o atômico não está aqui, o atômico nem está na partida. O atômico não está na partida, o atômico não está na partida, mas não está na partida. Agora se apelou. Ai, caramba. Não está na partida. Não está na partida. Não está na partida. Não está na partida.